Conheci você daquela noite, lá no Instagram Por isso as fotos, mandei um oi e foi assim que começou Tinha um clique pra uma conversa que não tinha fim Entre emotes e risadas eu já sabia, você era pra mim E quando a gente se encontrou na balada, no meio da pista Você me olhou, o coração disparou Era mais do que virtual, nosso amor já era real, sensacional Dançar comigo até o amanhecer Nessa balada o mundo pode ver Que o amor começou na rede social Mas é na vida que a gente vai fazer final Com a família por perto, tudo faz sentido Na raiz desse amor, eu tô contigo Fizemos planos de viajar, conhecer seus pais No churrasco de domingo brindamos a paz Fizemos planos de viajar, conhecer seus pais Fizemos planos de viajar, conhecer seus pais